Estender a economia e garantir o emprego em Sintra, sejamos solidários com o nosso comércio e com os nossos restaurantes. Quando tiverem de comprar, quando tiverem de consumir, optem-se sempre pelos nossos estabelecimentos. Os políticos, principalmente aqueles que tiveram a habilidade e a lata de mudar de regime ou mudar de partido, de dar as cambalhotas necessárias para se manterem sempre no poder, no poleiro. Vão aparecer agora que estamos há poucos meses as eleições autárquicas com grandes discursatas de apoio. Oh, meus amigos, vamos puxar para a cabeça. Quem é que tem vindo a autorizar tudo o que é grandes superfícies em Sintra a começar com aquela coisa do Jumbo e a acabar com a tentativa, imaginem, de pôr num pinhal lá para baixo para colar uma coisa, uma grande superfície, acho que era o Aldi ou qualquer. Quem é que foi? Cada uma destas máquinas está a abrir uma cova. Uma cova onde irá ser enterrada uma empresa do comércio tradicional e local. Esta é que é a verdade. Há quem diga que estes supermercados, estes gigantes, vêm criar emprego. Nada mais falso. O que vêm é provocar desemprego. O fórum também foi construído que ia criar muitos postos de trabalho porque cada posto de trabalho no fórum, três no comércio tradicional foram para a rua. É por isso que este protesto apareceu. A rotunda apareceu assim vestida no sábado de manhã, cemitério de comércio tradicional e muitas cruzinhas, cada cruz simbolizando uma das empresas que irá fechar quando abrir este Jumbo. Com estes gigantes ao lado uns dos outros, não nos podemos esquecer que vai ficar um continente por trás disto e ao lado já é o fórum. Com estes gigantes ao lado uns dos outros, várias dezenas de empresas, de pequenas empresas irão à falência. E as pessoas que trabalhavam nessas empresas vão para o desemprego. Com estes gigantes, estão pensando seriamente em fechar a minha loja porque mais um centro comercial em Meio Martins acho que vai dar cabo mesmo das pessoas que têm que ver isto. Depois de darmos a volta a esta construção, não conseguimos ver uma única tabuleta que diga o que aqui está a ser construído. Como pensamos, deveria estar, pelo menos em nome da transparência, para que os munícipes pudessem saber quem autorizou e pudessem saber o que está aqui a ser construído. Todos nós conhecemos empresas que estiveram anos, anos à espera de licenças. E Alvaraz, isto foi tão rápido. Sim, sim. Também me tenho perguntado muitas vezes porquê. Interesses. Por isso simplesmente interesses. Mas interesses que... Diria que isto se consegue fazer tão rápido. E às vezes para uma rotunda numa localidade são meses e meses de espera, baixos assinados, etc, etc. Mas com isto não. Com isto isto é um exemplo para o que aqui está. De rapidez, de eficácia, de colaboração. Enfim. Não tem capacidade para ter tanto espaço comercial. Quando nós precisamos apostar é no comércio tradicional e apostar na rua e trazer a gente para a rua. E não pôr as grandes superfícies a lucrar, porque não são as grandes superfícies que fazem o país crescer. Acho que estamos com superfícies comerciais a mais. Também vem roubar um bocadinho ao pequeno comércio. Acho que com o que temos já estava bom. Parece que na política há gente que é bipolar. Umas vezes estraga a vida toda o comércio tradicional e local. E depois, quando é preciso votos para continuarem no poder, ai meu rico comércio tradicional e local, ai tanto que eu gosto deles. Votem em mim, votem em mim, votem em mim, votem em mim. É isto que se lhe deve fazer. Vem aí o Natal. Compre nas livrarias só se ele estiver em exposição. Se não tiver em exposição, eu faço-lhe um apelo. Não o compre nessa livraria. Encomende pela internet, diretamente para a editora Chiado. E ele, conforme viu aqui, vai parar à sua casa. O grande amor da minha morte é o meu primeiro romance. Já estou a escrever outro. E eu sei que você vai gostar de o ler. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço, ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Se quiser saber mais, tenho que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Eu estou contente com isso. Eu estou contente com isso. E então, como você vai gostar de que não... Eu estou contente com isso. Você vai gostar de que você tenha gostado. Eu estou contente com isso. Obrigado.